Fala pessoal, Deilton Basco falando, tudo bem? Bem-vindos a mais um vídeo, colocamos aí uma enquete para você escolher a próxima música e a música vencedora, ganhou largo, foi a música Genesis, da banda Katz Barnea e eu queria falar um pouco sobre ela porque eu sou ex-integrante do Katz Barnea, depois produtor e integrante da banda Inesquecível que foi continuação da banda Katz Barnea, não continuação porque em determinado tempo as duas caminharam meio que paralelo mas enfim, eu tenho essa história, então eu me lembro quando o Brother Simeon chegou com esse arranjo no estúdio aí estava eu, Flávio, Jadão e o Giovanni e a gente não gostou da música porque ela parecia Knock Heaven's Door Porque é o seguinte, a gente só se preocupava com a música na época, ninguém estava nem aí com letra, ninguém estava aí com nada a gente era novo, a gente queria tocar rock'n'roll, hoje tudo mudou, claro, e hoje eu consigo falar sobre essa música e hoje eu entendo o significado dela, a profundidade dessa letra e essa letra, se o Brother aparecesse com ela hoje, poderia ser forró, poderia ser baião, poderia ser sertanejo poderia ser o estilo que você aparecesse na minha frente, eu ia prestar atenção na mensagem, no conteúdo da música eu ia fazer questão de cantar essa música com muita honra, porque ela fala sobre o fruto do sonho de Deus e o fruto do sonho de Deus somos nós, só que Deus desenhou a nossa história Deus nos fez segundo a imagem e semelhança e designou para a gente uma missão cada um no seu quadrado, cada um com sua história, cada um com sua promessa, cada um com seu propósito de vida Deus não só escreve o nosso sonho, não só escreve o seu sonho para cada um de nós como também desenha essa caminhada como se fosse um mapa só que no meio desse processo, que é essa caminhada, existe o tempo existe fatores como as objeções, as lutas, às vezes perseguições às vezes a gente mesmo que se coloca como nosso grande inimigo a gente, na hora da luta, na hora da angústia, a gente gosta de apontar o dedo para o outro dizer que a responsabilidade não é nossa, mas eu posso dizer por experiência própria nosso grande inimigo muitas vezes somos nós a gente fica aí pintando todo mundo como o fator principal das nossas lutas ou da gente não conseguir realizar as coisas mas na verdade não é culpado, mas a grande responsabilidade é sempre nossa e duas coisas que me chamam a atenção, inclusive elas estão nessa letra é o fato de você acreditar em pessoas não quer dizer que você não tenha que acreditar nas pessoas mas depositar a tua fé a ponto de deixar de fazer o que tem que ser feito aquilo que é preciso e necessário porque você espera que outra pessoa faça por você você não precisa e não pode colocar as tuas expectativas em homens que são falhos, são pessoas como você se você olhar para você, olhar no espelho, você vai ver o que? uma pessoa mais vulnerável e sensível do que pensa muitas vezes ou você no fundo, no fundo, você sabe quem é mas você pinta uma pessoa, um super-herói quantos líderes eu vejo por aí, dando uma de super-herói você olha para a pessoa e fala, cara, esse cara não tem defeito esse cara não tem problemas, esse cara não fica triste, cara eu quero ser esse cara quando eu crescer só que se você parar para pensar todos nós, humanos que somos somos muitas vezes escravos das nossas ambições escravos das nossas necessidades escravos do nosso sonho muitas vezes e a gente não consegue entender o tempo de Deus para nós e a gente se frustra fica ansioso e a ansiedade que é excesso de futuro vai fazer com que a gente desista dos planos de Deus abra mão da nossa promessa do sonho e tudo mais simplesmente por não esperar o tempo de Deus ou por no meio do processo acreditar nas pessoas erradas ou muitas vezes se juntar com pessoas por interesse quando na verdade nós temos que agregar um ao outro porque melhor é dar do que receber é assim que funciona quando você é um doer você acaba recebendo mais de Deus e quando você é um taker você acaba desfrutando apenas daquilo que você consegue tirar dos outros e isso é muito humano isso é muito pequeno perto do sonho que Deus tem para você espero que você goste dessa música vamos lá foram anos e anos cantando essa música com o Brother Simeon eu mesmo no vocal com o Paulinho Magudo com o próprio Renan Serpraise você me pergunta quem sou onde estou pra onde vou sou nascido de Deus estou no tempo de sua vontade o vento sopra aonde quer assim sou eu sou eu sou eu sou eu sou eu sou eu eu sou eu Acredite o sol A terra e o mar Foram feitos pra você Pra você Pra você Pra você Vem sentir o poder Vem conhecer os segredos De quem te projetou com amor Corpo, alma e espírito Relude vida Com o Criador Você é fruto do sonho de Deus De Deus De Deus De Deus Você é fruto do sonho de Deus De Deus De Deus De Deus Vem sentir o poder Vem conhecer os segredos De quem te projetou com amor Corpo, alma e espírito Relude vida Como Criador Você é fruto do sonho de Deus De Deus De Deus De Deus Você é fruto do sonho de Deus Espero que você tenha gostado Desculpa o barulho dos aviões É muito engraçado Eu estava falando até com a minha esposa Sabe por que não tem barulho de avião hoje? Porque é feriado Fui sentar Começou a barulheira de avião e helicóptero É assim mesmo Mas eu não podia deixar De cantar pra vocês essa música E muitas outras que virão Eu não vou parar com isso aqui Porque eu gosto de cantar Eu amo cantar Então se você gosta de fazer alguma coisa Faça E às vezes a gente deixa de fazer Muitas vezes por causa de perfeccionismo A gente fica deixando pra depois Procrastinando aquilo que tem que ser feito Não faça isso Faça o que deve ser feito Tá bom? Faça o melhor que você pode Com aquilo que você tem Se você tem um violão E uma câmera Um violão e um celular E um banquinho Uma praça Um quintal Faça Mas faça pra Deus Entendeu? Deus te abençoe Se você gostou Deixa teu curtir Teu joinha Compartilhe Ativa a notificação Fala desse trabalho Pros teus amigos Me segue Não só aqui No IGTV Mas no Youtube Não só aqui no Youtube Mas lá no IGTV também No Instagram Em todas as redes sociais Que a gente está presente em todas Tá bom? Deus abençoe E até o próximo Tchau, tchau 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 Tchau